Nos dias 1º e 2º de novembro, o trabalho das polícias civil e militar culminaram na prisão de três homens. O primeiro deles foi um jovem que trazia do Rio de Janeiro mais de 700 cápsulas de cocaína. Além desse material, foram encontrados dois tabletes de maconha e uma pedra de cocaína. A droga seria vendida no Quitandinha e a operação foi realizada no bairro Dux. No feriado, por volta das 5h30 da tarde, policiais civis prenderam um homem foragido da justiça desde 2006. Uma denúncia anônima indicava que o acusado estava numa fazenda em Itaipava. O mandado de prisão preventiva expedido havia cinco anos era decorrente da antiga lei de drogas. E na terça-feira, o delegado titular da 105ª Delegacia de Polícia prendeu um homem que descumpria determinação judicial relacionada à Lei Maria da Penha. O homem não poderia se aproximar da residência da ex-companheira, autora do registro policial. Foi determinado pelo juiz que ele se afastasse do lar da ex-companheira e não se aproximasse dela, a cerca de 200 metros. Então, essa pessoa que denunciou falou que ele estaria dormindo na casa da mulher contra a vontade dela. Quando uma mulher registra na delegacia que foi agredida e aciona a Lei Maria da Penha, a Polícia Civil tem 48 horas para solicitar ao juiz uma medida protetiva de urgência, que garante que o agressor não se aproxime da vítima. A própria Lei Maria da Penha trouxe as medidas protetivas de urgência, fazendo com que o juiz determine que aquele agressor fique afastado dessa mulher, dessa vítima, dentre outras medidas. A denúncia feita à polícia indicava que, além de estar descumprindo essa medida protetiva, o homem estaria comercializando entorpecentes no bairro. Nós fomos lá e conseguimos prendê-lo entrando na casa dela e fazendo uma busca residencial. Encontrei cinco cápsulas de cocaína e ele confessou que realmente já tinha tomado ciência da decisão judicial e que teria comprado essas cápsulas por três reais lá na favela de Parada Angélica para vender na localidade lá do Caxambu por dez reais. O delegado ressaltou ainda que cerca de 40% dos registros policiais estão relacionados à Lei Maria da Penha e que isso é reflexo da divulgação e ações da polícia. A divulgação é muito importante porque também entra no encorajamento das mulheres que são maltratadas, são lesionadas e sofrem qualquer tipo de violência para vir à delegacia denunciar.